Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Sanjanuar. Hoje o episódio de número 10. Você que está assistindo a gente aqui pelo canal do YouTube da Prefeitura, muito obrigado pela sua audiência. Eu queria pedir mais uma vez para você compartilhar com seus amigos todos os episódios, você que já assistiu alguns e que está nos assistindo agora, é importante você compartilhar, dar o seu like aí também e compartilhar, contar para todo mundo sobre o nosso Sanjanuar, tá certo? Olha, hoje no episódio 10 a gente vai falar sobre ações e projetos da educação especial inclusiva da rede municipal de ensino. E para falar com a gente sobre esse tema, a nossa convidada é a Patrícia Fonseca. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem. Patrícia que é coordenadora de educação especial aqui em São José, é formada em pedagogia pela Unital, mestrado em linguística aplicada também pela Unital, doutorando em educação pela Universidade de São Francisco, aluna especial doutorando em linguística aplicada aos estudos de linguagem pela PUC São Paulo e professora na rede pública por 18 anos e há mais de 15 anos também professora, atuando na rede municipal, né? Patrícia, bem-vindas, obrigado por você atender o nosso convite para estar aqui com a gente. Vamos bater um papo e falar de uma coisa que eu sei que você ama, né? Oh, muito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e a gente poder dialogar um pouquinho sobre a educação especial. Então vamos falar, como é que funciona o trabalho da educação especial inclusiva aqui na nossa cidade? A educação especial na cidade como um todo, principalmente na rede municipal, é um trabalho de inclusão, de acolhimento com as crianças que têm deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades de superdotação e extremas dificuldades de aprendizagem também e aquelas crianças que apresentam com transtornos de aprendizagem. Então o nosso público é um público que tem crescido um pouco, né? No âmbito do município, mas nós conseguimos aí acolher todos eles. E é bem diversificado, né? Sim, é bem diversificado. Desde que tem um probleminha com a visão até... Sim, então como a gente falou, né? Deficiência, altas habilidades, superdotação. Mas na deficiência a gente engloba a deficiência auditiva, né? A surdez, a deficiência visual, a cegueira, o TEA, né? São os autistas, as crianças deficientes físicas, deficientes intelectuais, síndromes, né? Síndromes de Down e toda a gama, né? De crianças com deficiência. Entenda-se por deficiência aquela criança que tem um impedimento a longo prazo de ter acesso ao currículo e à sociedade como as demais. Que elas necessitam de algum recurso para que ela consiga esse acesso pleno como nós, como todo mundo. E esses alunos, eles têm as classes especiais ou é com outros alunos? Então, os estudantes na rede municipal de São José dos Campos, eles estão inseridos no contexto do ensino regular. Então, todas as crianças hoje estão inseridas dentro desse contexto. Independente da deficiência que eles apresentem. E é dentro desse contexto do regular que nós procuramos a nível de município, eu e toda a minha equipe lá da educação especial e da SEC também, né? Da Secretaria de Educação e Cidadania, nós procuramos viabilizar estratégias, recursos, para que essas crianças, dentro desse contexto regular, tenham acesso à educação de qualidade, tenham acesso ao currículo do município e poder competir mesmo, né? E poder estar ali aprendendo de igual para igual, né? E deixa eu fazer a pergunta, a gente tem o número, você tem esse número de quantas pessoas, quantos alunos a gente tem nessa educação especial inclusiva? Nós temos hoje, no ano de 2022, cerca de mais ou menos, mais de 1.700 alunos com deficiência. Aí, são atendidos pelo atendimento educacional especializado, né? Que é o AEE, e nós temos mais ou menos em torno de 1.430 crianças com transtornos de aprendizagem e dificuldade extrema, que são atendidos pelo atendimento psicopedagógico institucional. Então, são dois atendimentos diferentes que acontecem dentro da rede. Mais de 3 mil pessoas, né? Mais de 3 mil. E quais são as principais ações de educação especial e exclusiva na rede municipal? Nossa! É tanta coisa, né? São muitas, nossa, são muitas. Vou elencar algumas aqui. Me mostre, me conte algumas principais. Só as principais, vamos lá. Então, nós temos, né, o atendimento do AEE e o atendimento do API, que a gente chama, né? Que é o atendimento psicopedagógico. Dentro desses dois segmentos, nós temos inúmeros projetos. Entre eles, nós temos, esse ano, por exemplo, nós tivemos projetos de aumentar o quadro de professores para um melhor atendimento, para a oferta de mais atendimento a esses estudantes, né? Para que eles pudessem ter mais atendimentos com o professor especialista. Então, esse foi um projeto muito bacana na rede, né? Que é um projeto que atingiu mesmo todas as crianças com deficiência. Nós temos o projeto dos óculos inteligentes de leitura artificial. Óculos inteligentes de leitura artificial. Como é que é o óculos inteligente? Ah, o óculos, ele é uma paixão, né? O óculos, ele, para as crianças com deficiência visual e cegueira, ele realiza a leitura em diversas superfícies, né? Na verdade, ele é um dispositivo que você acopla aqui no óculos, o óculos é fake, né? Na verdade, o óculos é fake, porque a criança cega não precisa de óculos, né? Sim, só para... Então, é só para segurar o dispositivo. Segurar o dispositivo de óculos inteligentes. Isso, ele é um dispositivo que fica muito próximo dos ouvidos, né? E a criança, apenas com um simples comando, ele realiza a leitura em diversas superfícies, no computador, no livro, e, assim, ele vê as horas, né? Só você levantar o braço na direção da câmera. Existe uma camerazinha. Tem uma camerazinha. Nessa, vamos chamar de armação do óculos. Nesse dispositivo. Dispositivo. Nesse dispositivo. Ah, tudo bacana. Então, ele fala a temperatura, a data, o dia da semana, o mês. Então, ele faz... E ele realiza a leitura dos livros, né? Para as crianças dentro da escola. Facilita muito, né? E ele também reconhece cédulas de dinheiro, produtos no supermercado. Então, ele amplia muito esse campo, né? De atuação dessa criança para o seu desenvolvimento, para a sua aprendizagem. E, além do óculos, que a gente pode falar depois mais um pouquinho, nós temos também a bengala, né? Eu já vi essa bengala no site da prefeitura. Maravilhosa. Eu achei super bacana. Dá uma confiança para a criança, né? Não, é outra. Para quem ainda não viu essa bengala que a Patrícia está falando, conta para a gente como é que é. Para explicar para o público. Ela é uma bengala, né? Também inteligente. Que ela reconhece os obstáculos. E ela tem sensor de voz, né? Então, ela avisa dos obstáculos. Ela tem GPS. Então, a criança pode, a partir do momento que ela baixa o aplicativo no celular, que é de graça, ela pode dizer o supermercado. E a bengala vai mostrar o supermercado que tem mais próximo. E aí, a bengala vai ajudando essa criança a chegar, né? Esse estudante a chegar até a escola. A bengala vai poder. E se tiver também um obstáculo na frente, ela avisa. Ele vai avisar do obstáculo. Ela tem também um comando muito engraçado, que as crianças gostam bastante, que é de buzinar. Então, ela tem um sensorzinho, né? Um LED. E aí, a criança toca duas vezes. E aí, a bengala buzina. Então, se a criança estiver num lugar que tem muitas pessoas, e ela estiver passando, ela pode tocar ali, e a bengala buzina, as pessoas vão olhar. E ela também localiza o celular, né? Eu baixei o aplicativo no meu celular, e eu tava com uma bengala, acho que fazendo uma demonstração pra uma criança e tal. E daí, eu não sabia onde é que tava o celular. A bengala começou a vibrar e a tocar, e o celular tocou onde ele tava. E eu achei o celular rapidinho, onde ele tava. Então, assim, ela tem vários comandos, vários. Eu teria que estar com o manual aqui pra te explicar. E essas bengalas estão acessas aos nossos alunos? As crianças conseguiram. Gratuitamente. Gratuitamente. Tanto a bengala quanto o óculos. As crianças puderam ter acesso. Nós fizemos um projeto piloto, ano passado, com o óculos. E essas crianças tiveram acesso ao óculos na sala de recursos, dentro da escola. Mas elas não levaram óculos pra casa. A partir desse ano, as crianças conseguiram também levaram esses óculos pra casa. E a bengala também foi pra casa. Eu acho que é uma... Antes de São José dos Campos, tem muita coisa que é pioneira, que é a primeira. É uma das primeiras. Eu não conheço alguma outra cidade que tem, assim... Olha, tem. A gente tem algumas cidades que estão fazendo. Eu não sei de cor, não sei te dizer quais são. Mas é uma coisa nova pra mim. Mas nós temos cidades que têm investido nessa tecnologia. Nós temos, mas nós estamos com essa tecnologia entre a compra e a entrega desde o começo da pandemia. Desde o começo da pandemia. A pandemia foi bem no ano da pandemia, quando a gente começou a procurar recursos e tecnologias que tivessem possibilidade de compra, claro, em primeiro lugar. Mas que também favorecesse esse aprendizado e essa autonomia da criança na escola. E foi onde a gente chegou, por intermédio da nossa diretora de departamento, a ir aos óculos inteligentes. E foi muito interessante que ele abriu um leque de possibilidades pra essas crianças dentro do ambiente escolar e também em casa, né? Então, é a tecnologia aí... Ajudando nisso. E eu acho até bem até psicologicamente, né? Esse lance de inclusão e de estar... É de arrepiar mesmo, de você ver a confiança. É isso que eu ia falar. Ela fica mais confiante nela própria. Como o aluno disse pra gente, né? Agora, eu posso escolher o que eu quero ler. E não dependendo das pessoas. Sabe, isso não tem preço. Não, isso não tem preço. Isso não tem preço. Ele vai escolher o que ele vai ler. E a partir desse ano, eles vão poder sair da sala de aula e ter isso também em casa. E ter em casa. Ele pode ir pro supermercado, né? Com óculos. E ele vai cadastrar no óculos, ali no aplicativo, né? O produto. Então, quando ele estiver no supermercado e ele entrar no corredor desse produto, o dispositivo vai avisá-lo achocolatado à sua direita. O dispositivo vai dizer pra ele. Vai dar uma independência pra pessoa. E ele vai poder pagar, né? Porque a hora que ele tirar o dinheiro, o dispositivo vai ler a nota pra ele. Então, assim, eu acho que tudo é uma questão de costume também, né? Eu acho que o estudante, ele precisa se acostumar a essa tecnologia, acostumar a esses recursos. E a partir daí, então, eu acho que a gente não vai conseguir segurar mais essas crianças, hein? Porque ele também reconhece as pessoas. Você pode gravar as pessoas. Então, por exemplo, né? A gente tem uma criança lá na escola que já gravou, né? O nome das pessoas, que ela tem mais contato. Então, a diretora passa. Ele fala, diretor à sua frente. Diretora fulana de tal à sua frente. É como se fosse um aplicativo de... Então, tipo, se ele tá fazendo alguma coisa errada, opa, a diretora está por perto. Eu tenho um amigo que ele fala isso, assim, ele tem deficiência visual, né? E ele trabalhava numa empresa. E ele falou assim, ele falou que eles tinham que ganhar mais. Porque eles estão trabalhando na empresa sem ver se o chefe tá na... Tá olhando pra eles. Então, eles entram no trabalho, eles têm que trabalhar às oito horas sem parar, porque não sabem se o chefe tá por perto. E ele brinca com isso. Então, aí o dispositivo já ia falar pra ele. Chefe tal... A caminho. Aperto. A sua frente. A sua frente. A sua frente. O óculos. O dispositivo avisa. Os alunos que são especiais, o acesso dele a essas aulas é normal? Como se fosse uma inscrição de um aluno na idade dele? Como é que os pais podem se inscrever nisso? É numa idade escolar e procuram vocês? Assim, na nossa rede de São José, eu falo isso com muito orgulho, respondendo a sua primeira pergunta lá, todas as crianças são especiais. Todos os nossos estudantes são especiais. Só que a especificidade deles é que são diferentes. Sim. Então, o professor, o coordenador, o diretor, ele já tem formação pra entender e pra acreditar que todas as crianças são especiais. Dentre todas essas crianças, nós temos as crianças com deficiência. que é especial e que tem uma deficiência. A partir do momento que a mãe chega até a escola, nos procura, faz a matrícula da criança na escola, leva a documentação toda que é solicitada da família, essa criança com deficiência automaticamente ela é cadastrada no nosso banco de dados e nós já entramos em contato com a família e ela já é automaticamente a própria equipe das escolas, que as nossas equipes são maravilhosas e já encaminham essas crianças pra esses projetos de atendimento educacional especializado, de atendimento psicopedagógico institucional, né? Também, a partir de um certo tempo também que ela tá ali na escola e que vem apresentando alguma dificuldade extrema de aprendizagem ali, o professor que tem o olho clínico, né? Porque ninguém melhor do que o olho do professor. Ninguém melhor nesse planeta do que o olho de um bom professor. E aí esse professor encaminha essa criança, né, pro atendimento psicopedagógico, sugere, né, que a professora do atendimento psicopedagógico, em parceria com ela, professora da sala, vai lá, dá uma olhada, fazer uma investigação nessa criança, uma investigação pedagógica nessa criança e aí essa criança já começa, se for o caso, a participar desses projetos. Em São José dos Campos a gente tem isso bem distribuído, todas as escolas. Sim, isso é uma inovação. Da zona sul, a zona leste, a zona norte. Todas as escolas, desde São Francisco. Até São Francisco Xavier, nosso distrito. Eu digo até São Francisco porque ele é isoladinho lá, né? Sim, nosso querido São Francisco. Que gostoso lá também. Na escola maravilhosa. Então, o que nós temos na rede hoje? Isso eu posso te dizer que é São José dos Campos. Nós temos o trabalho da educação especial, unido ao trabalho da educação como um todo, né? Dois projetos grandes, que é o AEE, Atendimento Educacional Especializado, e o API. Isso não tem em outra cidade. Isso realmente é um trabalho pioneiro da cidade de São José dos Campos há 20 anos. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, 23, 24 anos. Que nós temos esse profissional psicopedagogo dentro de cada unidade escolar do ensino fundamental. Nós temos um profissional psicopedagogo dentro de cada unidade escolar. Para fazer esse atendimento psicopedagógico institucional. Que é diferente do clínico, né? É mesmo aquele atendimento voltado para as questões escolares. Para as dificuldades escolares. E nós temos o professor do AEE, Atendimento Educacional Especializado, que tem uma outra formação, que é uma outra pós-graduação, né? Para atendimento às crianças com deficiência, de longo prazo. Então, são dois trabalhos grandes e separados, bem definidos dentro da nossa rede. E bem bacana, viu? Sim. Dá um orgulho, né? Muito. Muito orgulho dos nossos professores. É por isso que a gente fala, o pessoal reclama de a gente falar, mas é verdade. Por isso que é bom... Viver em São José. Bom mesmo é viver aqui. Bom mesmo é viver aqui. E todos os aspectos. Eu tenho conversado aqui com o nosso San Januar, com vários setores da prefeitura. E a gente fica descobrindo, nós que trabalhamos dentro da prefeitura, a gente fica descobrindo coisas e serviços... Que encantam. Que a gente não sabia, que encantam. E que a gente fala assim, nossa, isso tem na minha cidade, né? Encanta. Você tem essa qualidade... Por isso hoje São José é referência. Exatamente. Em vários setores. E por isso que ganhou aquele título de Cidade Inteligente. Sim. Com mais de 270 itenzinhos que a gente tem que cuidar, desde a aborização, desde... Sim. E eu falo uma coisa pra você, olha. Os profissionais da nossa rede, os profissionais da secretaria, eles trabalham muito e com um amor, um carinho, uma dedicação que é de arrepiar mesmo. E assim, você não vê as pessoas com lamúria, reclamando. Quando você fala assim, olha, lá na secretaria, por exemplo, vai fazer visita numa escola. Gente, todo mundo quer ir pra escola, quer estar ali, quer estar junto, quer apoiar as equipes, sabe? Estar junto com a equipe gestora pra poder fazer chegar na ponta. E quando você vai numa visita numa escola e que um aluno vira pra você e fala assim, muito obrigada, porque você tá transformando a minha vida. Isso tá pago, né? Quando ele recebeu o dispositivo. Vocês estão mudando a minha vida. Não tem preço. Não tem preço. Então, assim, a gente vê o nosso trabalho dando resultado lá na ponta. E isso é fruto de toda uma equipe da Coordenadoria da Educação Especial na secretaria, das outras coordenadorias, né? Dos anos iniciais, anos finais, da Coordenadoria da Educação Infantil e do apoio das equipes gestoras das escolas. Porque você chega na escola e você fala pro diretor, olha, você vai fazer isso, 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 eles topam, sabe? O coordenador da escola, ele topa, os nossos braços, né? A gente fala que a gente é igual um povo, né? A Secretaria da Educação é igual um povo, cheio de braços. Pra poder fazer chegar lá na ponta. E quando você vê o aluno feliz, aprendendo, feliz, independente se ele é cego, se ele é surdo, né? Ou se ele é tetaplégico. Você conseguiu quebrar uma barreira, né? Dele, né? Sim. Um obstáculo que tava pra ele ali. Isso não tem preço. E ele vai levar pra vida toda. Ele vai levar pra vida toda. Vai ficar. Essas pessoas vão ficar na vida dele. Sim. Isso é transformar a sociedade. Bacana, Pathy. Pathy, o papo foi tão bacana que passou rapidinho. Foi, foi muito bom. É mesmo. Já acabou? Já acabou. Se você quiser saber mais sobre educação especial inclusiva, você pode acessar o site da Prefeitura de São José, que é o sjc.sp.gov.br barra educação. E lá você vai ter as informações que você precisa. Patrícia, muito obrigado pela sua presença aqui. Imagina quando precisar, estamos aí. A gente vai precisar. Porque o papo foi bom e o tempo foi curto. Isso mesmo. E eu só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui e falar que é muito bom o que eu faço. E a gente ainda recebe pra trabalhar com tanto amor e fazer o que gostam. Tem um ditado que a gente ouvi dizer aí, trabalhe com o que você goste que você nunca vai se arrepender de trabalhar. Exato. Você vai parecer que nunca trabalha na sua vida. Exato. Independente de salário, independente de qualquer coisa, trabalhe com amor e faça direito. Certinho. Gente, um abraço. Até o próximo episódio. Se você ainda não assistiu os outros, por favor, essa é a sua oportunidade. Você que está aí na sua casa de boa. Ou você que está ouvindo os nossos áudios através dos streamings de áudio, através do Deezer, do Spotify. Por favor, compartilhe com seus amigos. E semana que vem a gente vai ter mais uma história, mais um convidado aqui. Só pra você ter uma ideia, a gente vai falar sobre turismo em São José dos Campos. Vamos falar dos parques. Você lembra do Parque Santos Dumont? Você sabe como chegou? O que era ali antes de ser o Parque Santos Dumont? Esse vai ser o papo da quinta-feira que vem, da semana que vem, no próximo episódio. E a gente espera vocês aqui.